O Edgar David sempre me chamava pra jantar, ele gosta de brasileiro pra caramba, o Edgar David é incrível. Aí ele me chamava pra jantar, aí o brasileiro, carioca, sempre falou, não, nós vamos, um dia a gente vai. Vamos marcar. Vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar um dia, um dia. É carioca, quem sabe disso, quem é carioca sabe disso. Ah, vamos marcar, mas nunca marcava. Nunca marca. Aí, pô, passou duas semanas, três semanas, ele disse, pô, vamos lá, vamos sair pra jantar hoje. Ele falou, pô, hoje não dá, cara, tem que me chamar um pouquinho. Eu não fazia nada, por que que eu fazia nada? Nada. Aí, no terceiro dia, ele falou assim, ó, é a última vez que eu te chamo pra jantar. Se você não sair pra jantar comigo hoje, nunca mais eu te chamo. Falei, que horas? Aí a gente foi, saiu pra jantar, batemos um bom papo. E é um cara realmente que me ajudou bastante lá, né?